Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou dar algumas dicas aí de como lidar com pessoas emocionalmente fechadas, né? Pessoas aí que têm dificuldade de falar sobre os seus próprios sentimentos. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em banco de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. A primeira dica que eu poderia dar para você é ganhar a confiança dessa pessoa, né? Tem muita gente que é mais fechado porque ela precisa se sentir num terreno seguro. Isso é muito interessante. Você não sai falando aí da sua vida, de coisas íntimas suas para qualquer pessoa. Não deveria, pelo menos, fazer, né? Então, precisa estabelecer uma relação de confiança. A pessoa precisa acreditar que você não vai sair por aí espalhando, né, as coisas que ela conta. E isso vem muito com o tempo. A pessoa, ela vai te conhecendo, ela vai te observando, ela vai vendo o teu comportamento e ela vai acreditando em você. É um tipo de coisa que não dá para acelerar, não dá para forçar. Não dá para você querer que a pessoa, na marra, confie em você. Isso é através do tempo, de pequenas atitudes suas que vão fazer com que ela confie em você. A gente precisa respeitar os limites da pessoa, né? Tem muita gente que às vezes fala esse assunto, eu não me sinto confortável falando. Aí a outra fica ali, né, cutucando para a pessoa falar. Se é um assunto que causa dor, é um assunto penoso para a pessoa, não deixa ela confortável para ela se abrir quando ela quiser se abrir. Não force, respeite os limites do outro. Aliás, respeito é a palavra base aqui neste vídeo, né? Respeite a outra pessoa, respeite quando ela não quiser se abrir, respeite porque o respeito é a ponte que vai ligar você com ela. A partir do momento que ela se sentir respeitada por você, a probabilidade dela se abrir com você vai ser maior. Agora, quando você é aquela pessoa chata, intransigente, que quer tirar a informação a qualquer custo, fica bem difícil. Eu sei que às vezes a gente é curioso, e eu digo isso porque eu sou muito curiosa, mas a gente tem que deixar o tempo da pessoa falar. Porque às vezes, para ela contar alguma coisa para você, ela precisa processar também aquilo dentro dela. Porque às vezes ela está vivendo aquilo e não está nem conseguindo processar. Então ela processa e depois conta, entende? A gente tem que aceitar as limitações da outra pessoa também. Às vezes a gente está achando que a coisa está muito morosa, que a pessoa não conta nada e se fecha no mundo dela. Espera, porque ela tem os limites dela e a gente precisa somente respeitar as limitações da pessoa. Para ela não está sendo moroso não, ela está dentro do processo dela. E é preciso que ela passe pelo processo, porque é o processo que forja o nosso caráter, é o processo que faz com que a gente entenda melhor aquilo que a gente está passando. Então deixa a pessoa viver o processo dela. O processo é importante, muito mais importante do que o resultado final. Porque é onde tudo acontece, né? No processo. Às vezes a gente tem a falsa ilusão de que a gente só vai acessar aquela pessoa através do contato verbal. Mas isso não é verdade. Só o fato de você estar de corpo presente ali, ao lado dela. E muitas vezes até em silêncio, isso já diz muito. Já diz que você se importa, diz que você está ali para o que der e vier. Então é muito importante que você saiba, entender os sinais também e ficar em silêncio quando for necessário. Dar um abraço quando for necessário. Ou seja, acessar esse indivíduo através de outras formas de comunicação que não seja o verbal. Porque o nosso corpo, ele fala muito, ele está falando sempre. E o silêncio, ele é extremamente importante também. Porque no silêncio a gente se ouve, a gente se entende mais. Então não tenha medo de ficar em silêncio ao lado de uma pessoa. Sugira também para a pessoa ajuda especializada, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de se expressar. Dificuldade de pôr para fora aquilo que está sentindo. O trabalho de psicoterapia é extremamente importante. Porque vai ajudar o sujeito a ter aí um autodesenvolvimento. A ter um autoconhecimento. Isso é muito importante. Existem algumas doenças que elas inclusive surgem na alma, que são as doenças psicossomáticas. Então isso precisa ser tratado. Porque se você fica guardando muita coisa dentro de você, o corpo sente. Porque isso vai para o corpo. E não adianta você achar que a mente, ela está dissociada do corpo. Na realidade é uma coisa só. Tanto é que só você imaginar nos momentos onde você ficou nervoso e o teu corpo sentiu. Você ia fazer alguma apresentação, uma reunião importante no trabalho. Às vezes dava até um piriri, né? O corpo sentia e sente de uma forma muito impactante. Então assim, a gente precisa trabalhar as nossas emoções. Porque senão, uma hora a casa cai. Uma hora o corpo não dá conta de tudo isso, né? Então precisa se esvair. E a fala, o poder da palavra é muito importante. Porque através da palavra, a cura, né? Existe um esvaziamento também das coisas que precisam escoar e que estão dentro de você e fazendo mal. E a psicoterapia, ela tem um papel fundamental nisso. Porque o psicólogo, ele é uma pessoa neutra que vai te ouvir sem te julgar. E tem técnicas específicas aí para tratar a sua demanda. Porque não basta só ouvir. A gente tem que intervir naquilo que você está falando, né? Então assim, enfim. É muito importante você procurar um psicólogo caso essa questão seja patológica até. Porque tem pessoas que são tão fechadas que já vira doença. E por que, né? As pessoas podem ser fechadas? Na verdade, existem muitos motivos. Muitas hipóteses. Uma delas é que essa pessoa, ela sofreu trauma. Às vezes ela se abriu para alguém. Ela foi traída. Nas suas emoções, naquilo que ela falou. Enfim. Existem muitos motivos para as pessoas serem fechadas. A gente tem que entender também que cada pessoa tem um perfil de personalidade. Eu, como vocês já devem ter percebido, sou uma personalidade mais para fora. Eu sou extrovertida. Existem pessoas também que são mais para dentro. São introvertidas. Essas pessoas mais introvertidas, elas geralmente também têm uma dificuldade um pouco de se abrir. Elas demoram um pouco mais também de tempo para se abrir. Eu sou o tipo de pessoa que encontro com uma velhinha na fila de um banco e já começo a desenrolar uma ideia, entendeu? Eu sei que isso é meu. É uma característica da minha pessoa. Então a gente precisa entender como cada um funciona. O dinamismo psíquico, como a personalidade de cada um trabalha para a gente acessar aquela pessoa de uma forma mais efetiva. E sempre trabalhando com o respeito. A gente também precisa entender que existem fases, né, na vida da pessoa. Às vezes a pessoa perdeu um ente querido, perdeu um emprego. Ainda que ela seja até uma pessoa mais comunicativa, mas naquele momento ela está mais fechada. Ela está vivendo um luto, né? Então a gente também precisa entender qual é a fase que a pessoa está passando e respeitar essa fase. Bom, basicamente são essas as dicas. Espero ter ajudado. Vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!